Vai da merda, vai da merda, vai da merda Gente, quem faz chip de FNAF é doente, são crianças, são crianças Sem contar que são robôs sem gênero, né? Ai, 20% Quer dizer, o robô em si não tem gênero, mas as crianças... Porque a alma que tá na chica tem uns 5 anos de idade E agora Primeira, ó, primeira pra se ver Música 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 Música